E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para o meu canal. Eu vou falar agora de uma coleção minha 100% nos tons de azul. Azul claro, azul escuro, azul royal, azul celeste, azul turquesa, azul marinho. Tons de azul, né? 50 tons de azul. Eu tô de azul, né? Eu não sou torcedor do Cruzeiro e nem do Chelsea da Inglaterra. É azul representando o céu de dia, representando o mar, o oceano. Eu vou começar aqui falando da minha toca que eu tenho há alguns anos de lã. Uma toca bem quente, por sinal, né? Eu vou fazer o vídeo fazendo um vídeo com a toca azul. Para ficar mais azul ainda, para me representar de azul nesse vídeo aqui. 100% azul. Vamos lá, vamos começar falando do WU, CD WU. CD clássico que eu tenho há muito tempo. Um CD que tem 30 anos de existência. Um clássico da Dance Music, da música europeia, WU. Uma munhequeira. Fala um pulseira, né? Mas não é pulseira. Para mim é munhequeira. Eu tenho desde 2011 da Kelfi. Ó. Aqui um trabalho de faculdade que eu fiz em 2006. A encadernação totalmente azul, né? Um trabalho da Fiat. Ó. Encadernação azul. O que mais? O meu único dinossauro, o meu Triceratops, da cor azul que eu achei. Ó. Tá aqui. Vamos lá. Essa caixinha cheia de disquete. Um pack com 10 disquetes. A embalagem, a caixinha azul, né? Uma pulseirinha aqui que eu usei bastante, mas está parada aqui há mais de uma década. Ó. Num tons azul também. Ó. Os hipsters, né? Os caras que vendem artesanato na rua me agradecem. Eu já comprei tanto deles. Ó. Minha coleção de sachês de molho. Maionese, né? A embalagem azul. Eu trabalhei já em eventos. Minha pulseirinha, minha credencial para trabalhar. Na Timbar, vendendo cerveja, bebida, refrigerante para o povo bêbado dos eventos, né? Acho que em 2010, 2011. Não tenho certeza. Aqui, um saquinho de pano com uns brincos. Eu guardo meus brincos velhos aqui dentro, né? Quando eu fazia faculdade, perdão, antes da faculdade, eu fazia cursinho. Cursinho para entrar na faculdade. E a minha carteirinha do cursinho para entrar é essa aqui, ó. Esse... A capinha azul marinho, né? Ó. É cartão de visita. Tem informática. A tonalidade azul, ó. Informática. Informática. Lanchonete e revelação. A loja de tecnologia também. Deve ser informática. Esse restaurante aqui, Rei do Abadejo. Peixe, fruto do mar. Lá em São Bernardo. Um restaurante muito bom, por sinal. Outro cartão de visita azul. De coisa de textura, grafiato. Lavanderia, sapataria, costuraria e tingimento. Minhas bolinhas de gude da... Eu tenho muita bolinha de gude azul, mas eu peguei só algumas aqui, ó. Ó, já fiz um vídeo falando da minha coleção de bolinha de gude. Ó, as que eu achei da cor azul. Ó, que coisa mais bonita, ó. E aqui uma cueca para não ficar escorregando as bolinhas para lá e para cá, né? Ó, um estojo. Um estojo... Um azul bem velho. Um azul bem envelhecido. Um estojo com uma tonalidade jeans. Uma latinha que eu guardo algumas coisas. Algumas tranqueiras minhas. Ó, uma latinha aqui bonita. Do Mapa Mundi. A única latinha que eu achei que é mais azul do que qualquer outra coisa, ó. O Mapa Mundi. Aqui, ó, saboneteira. Peguei do banheiro, né? Direto do meu banheiro para esse vídeo. Uma saboneteira. Ah, vamos lá. Caixinha de remédio para guardar comprimido. Ó. Aqui são cartões postais. Eu coleciono cartões postais, né? Como eu já fiz um vídeo falando sobre. Ó, Opera Rock. Uma loja bem famosa aqui em São Paulo. A Biblioteca de São Paulo. E aqui, cursos de teatro. Aqui, minha camisinha. A única embalagem azul que eu achei de todas as minhas camisinhas velhas. Deixa eu ver. O meu único DVD de filme barra série que eu achei da cor azul. A Quadrilogia do Alien. Famoso clássico Alien. Aqui, um excelente livro de suspense. Seis anos depois, de Arlan Coben. Eu li faz uns anos. Uma leitura muito boa, por sinal. Esse autor aqui é excelente. O livro do Olly. O primeiro, né? O primeiro de todos os livros do Olly. Lá dos anos 80. Meu avô que me deu. Onde está o Olly? A única capa impreterivelmente azul. Aqui, uma pasta para eu guardar minhas coisas. Documento, desenho. Aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar aqui de fundo, né? O que mais? O meu bóton da Loja Geek. Um bóton aqui. Dia do Orgulho Nerd. Eu tenho aqui outro bóton da Greenpeace. Defenda os corais. Ó. Outro bóton. Ima de geladeira. Eu tenho esse peixe. Esse peixinho lindo aqui. Não podia ser de outra cor, né? Eu tenho essa... Eu não sei se é papagaio ou arara da cor azul. Bolinha pula-pula. Ó. Eu tenho uma coleção de bolinha pula-pula. Eu já vou fazer um vídeo mais pra frente falando, ó. Todas as bolinhas pula-pula que eu achei da cor azul. Não tem muito o que ficar mostrando, né? As bolinhas elas pulam, obviamente. Bolinha perereca. Aqui, ó. Gelo cósmico. Aquela coleção da Coca-Cola que eu já fiz um vídeo falando. São os gelo cósmicos. Esse aqui é do mal. Esse outro aqui também é do mal. É o perucão, se eu não me engano. Aqui os gelo cósmicos do bem, né? Tipo um super-herói. Aqui outro gelo cósmico do bem. E aqui os geloucos, que é uma geração antes dos gelo cósmicos. Aqui, ó. Tipo uma ampulheta. Uma bigorna. Aqui um telefone. Aqui uma outra ampulheta repetida, né? E aqui os Smurfs que eu tenho. Tanto do Kinder Ovo, quanto de uma coleção que eu comprei no centro da cidade. Ó, os Smurfs aqui, ó. Nenhum desenho é mais azul do que os Smurfs, né? E aqui um normógrafo. Minha única régua... Regra, ó. Minha única régua material geométrico da cor azul. Esse normógrafo aqui. Aqui eu vou mostrar... Deixa eu ver. O que eu mostrei aqui? Eu até me perdi aqui, ó. Ó, caneta. Ó, caneta azul. Ó, giz de cera azul marinho. Outra caneta. Ó, uma caneta linda, né? Claçuda azul marinho. Ó, da Wizard. Tem duas canetas aqui nesse kit. Outra caneta. Caneta. Aí aqui os lápis de cor. Aí aqui os lápis de cor. 2012. Aqui uma conta salário também do Itaú. Aqui um cartão Bradesco Saúde também. Venceu há anos. O que mais? Acho que eu já falei de tudo aqui, gente. Não sei. Tem esse CD aqui, ó, de música pop dance dos anos 2000, né? De 15, 16 anos atrás. Artistas como David Guetta, Benny Benassi, Erica, The Underdog Project, SMS, DJ Ross, DJ D'Agostino. São clipes, né? E é isso, gente. Não tem muito o que falar. Minha coleção nas tonalidades azul, né? Nas tonalidades azul. Tudo que eu achei dessas cores. Ufa, tô até suado com essa touca, né? Nesse calor aqui fora. E é isso. Mais um vídeo aqui pro meu canal. Espero que tenham gostado. Valeu!